Música Uma velha empurrou tipo um gajo que estava na porta e o gajo começou a mandar Vai empurrar o caralho, sou a filha da p... Charmed... Ainda é lá... Tipo, a velha queria sair, o gajo estava na porta, não se desviava E a velha empurrou-a O gajo agarra no braço da velha, zoom para fora do comboio Vai agora filha da p... Em empurrou o caralho Depois estava lá um preto à minha frente Che, não é necessário isso, pá E o gajo começou a discutir com o preto E estava a ver que o preto lhe ia bater A gente se pôr, eu não sou de ninguém A gente se pôr, eu não sou de ninguém A gente se pôr, eu não sou de ninguém A gente se pôr, eu não sou de ninguém E depois, eu não sou de nada Eu não sou de nada Da um happenING Quem vai empurrado!? Tem que dar empate OH, OH, OH OH Sai daqui vende, parece que está ali o Orbit Re-re-re-re Cucuuu Cucuuu Já passou, já passou para baixo Ainda ouvi Cucuuu Minions has spawned O que tal doutor digas? Vamos embora! Opa Gangnam Style! Sexy penis! Opa Gangnam Style! Sexy lady! Opa Gangnam Style! Opa Gangnam Style! Opa Gangnam Style! Espere vou contra o menor? E eu contra o Makata! Supostamente estes devem trocar o passado um bocadinho! I'm one of a guy I reckon And if I do What do you mean? I can't tell A car Pick a car So when are you doing the fights with Marta? With Marta Your sister of Mariana Okay You have been able to do the same thing But after I get into that I don't want to go to bed No, I don't want to sit with me The bit of your love of Leonore Is he gonna shit you do? We're going to drink coffee for Leonore No I do have a coffee for Leonore If someone is drinking, it's okay What is this next to me of people Oh Don, eu estou a CS, caralho CS? Você pode me dizer o que é Kata joga, queres ver? Yeah Sorry, my bad It's my lucky day Como é que está tão calado? Warwick estava aqui, Warwick ISS What? Sergio Marta Puta de nome Estou fazendo Por que é que tem uma puta de nome? É Kata Olha só para o nome Sergio Marta É tu, garfo Tu não? Provavelmente Uma coqueira Já foi Não SS Eu ando Top 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 que? Olha no top das torres gêmeas E até tão... Tão mágico Tiny level O que é que sei? Olha aquele sor Olha-me aquilo Será que fizeste um gif muito a fixe? Perfaut Ainda tens isso? Tem algures perdidos Na internet, não é? Algures na internet Seis minutos já tem O expecate Sim 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 É isto dos doritos completamente à tora. Sou voo Gastaste os seus doritos? Posias vou rolam ao MP4 Sim Fica eu perceber Eu sabia Gastei os meus Taurits completamente à toa Eu levei 2 Taurits completamente à toa Sou burro Isso eu sabia Estou esperando o game Estou esperando o game Estavas a ver? Estava A gacha estava muito longe Na altura que eu saltei estava dentro de a ganch Mas ela devia ser Estava mesmo na pontinha Estava mesmo à gancho Infelizmente falhei Não vás! Bebe mais um copo! Eu oro Ninguém precisa de culpa, não? Ninguém precisa de culpa, não? Ninguém precisa Já Depois passamos o tempo Ninguém aceitou Estava na cena Estava na cena Estava na cena Estava na cena Segue o teu esgolho já está fixe? Não Não tens gel? Já E vou estar vindo E vou estar vindo Obrigado Para estar vindo sim, 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 sim sim, sim, sim perdoa ninguém já daqui ali diga E aí Eu tenho o posto do macho na pala Não, 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 não Tchau Ataca Ataca, ataca, ataca Ah Aqui, 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 aqui Tá mal Tchau 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 E aí Tchau Como é que está ouvindo? Passou Estou vindo a outra passada, não é? Passou Ficou aqui Agora E puder estancar, não é? E aí E aí Espera aí, espera aí Espera, espera, espera Já morreu Frias, top. Obrigado pela essência e assim no mito Olha aí É a vingança Frias, ajuda Frias 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 Mas ao menos eu estava a fazer objetivos Sim, eu também Mineração à toa Olha, aquela merda está objetiva A início do jogo é esse meu objetivo Olha o que quero fazer Olha aí, olha aí Deixa eu ver Vou puxar a toa, já que estão no top aí Sim Tá, e eu posso fazer aproveitar Não, não, não Não, 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 não Quero Quero Veio Não Não Mas eles trocaram de lane Agora já Que agora aqui há a acampar top Também. Seja uma cena, tu já não tens top. Continuas a puxar top, falta normal. É lógico que eu vou montar-te a dar bbc no top. Sim, olha, não ajudes aqui. Já são bons duas seguidas. Já podia ajudar algum tempo. Pronto, menos uma. Obrigado pela ajuda. Nada, sempre precisas. Pois, o problema é que quando eu preciso nunca ajudas. O que é que eu acho que ela está indo top. Eu estou indo, eu estou indo. Eu estou indo, eu estou indo. E aí, eu vou ir aqui atrás da cá. Eu estou aqui, estou indo. Eu acho que ela está indo top. Eu vou ir para a chata, quer para depois usar a gente outra vez pra ver alguém aqui em cima. Coitado. Eu vou ir bot. Eu não sei o que é que ela vai vir. Aqui, não tenho outra mistura aqui. Eu posso virar, tenho ulti. Eu vou. Eu tenho ulti. 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 Corpo de line on 91. Eu acho que eles são todos stuggers, não é? Por nada. Por onde é? Ei, a sério, a sério. Nunca faças isso. Nunca, por favor. Eu tenho agora de que você espanhol. Não, mais. Não. Não, não. 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 não, mas. E aí E aí E aí É Cuidado gente Eu vou ir para aí Ai tipo Estávamos indo atrás de ele com todos para vim e parecia que estávamos com uma treva Nooo Vamos ir Vai vir tudo para aqui Nós estamos sim que eles são Também podem ir Fica Ui Ui Fala, o cagãozinho A hora é que manda a moção para o ulti, faz isso que mais do caralho O que é possível que o Warby estava a partir de cima da hora? Fala, o que é isso? Eu não vou ganhar o ulti, eu não vou ganhar o ulti Obrigado, eu confio, eu estou viva E eu não vou ganhar o ulti Eu não vou ganhar o ulti Drake, eu vou Eu vou Eu vou ganhar o ulti Que o ulti vai ganhar o ulti Que o ulti vai ganhar Eu vou ganhar o ulti O ulti vai ganhar o ulti Já temos dois? Parece que sim Evidentemente Eu vou ir para o ulti Não vi o primeiro O ulti está saindo 30 segundos para o meu E Eu vou ganhar o ulti 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 Coração Três segundos para o ulti N Ian algumas pessoas Ya coisa É Niga Minima Eu não vou ajudar, como é que ele fica. Ele é um gato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Jesus Oh Caralho Comidas? Então pronto, vou já para baixo. Desculpa. E acordo. Estão sério? Acordo, eu levanto-me. E caminho. Ok, pois já. Pois já. Tem que passar, podemos acabar isso assim muito rápido. Ok. Ok. Ok, agora vamos acabar com isso. Vamos começar a ligar-te. Eu não vou acabar com isso aqui. Ok. É óbvio que vem que tenta, mas não consegue. É velho e sabe. E o meu jogo terá choque. Sim. Tenta kills. Quadra. Pode ser na banca. Tenta. 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 É o mesmo dolo da um bocado, mas fora está tudo bem. Olha, morri. É o mesmo que é isto? É o MAD, tu sabes disso. É o mesmo dolo da um bocado. Eu tenho que entrar aqui. Eu tenho que entrar aqui. Estupendo. Tenta. Tenta pisar nessa. É o moleque, tamariou todo isso. Mas não está sempre a ser. Lel. Estes gajos são muito gires. Foi engraçado. Foi tryhard. 3 menos 1. Ah, então ia só o pior. Ahn, ninguém viu. Tenta. Mas fora dascy's, a gente tem que ter que ter comido. Es que a gente tem que entrar em.. Tens remachos. Tenta me esconder por aqui. É o que eu estou a virar. Tens remachos é o seu jogo. Tens remachos. Tens remachos, tens remachos. Tens remachos. A gente vai ficar... O que tem que fazer? Tá no meu arinho, fixe a câmera já. Boa! É a tulpa. Isso vai indo na torta gada por uma moto. Ah, forte se voem também na beijing. Beijing está no meu.